O Lineker é um músico que eu fiquei realmente apaixonado pelo trabalho. Ele veio se apresentar no Sesc aqui em Jundiaí e aí no fim da tarde eu fui até lá conversar com ele. Ele é de Araraquara, tem 20 anos e ele vem de uma família de músicos. Então ele cresceu ouvindo muito samba, muito samba rock, muita black music e é o que ele faz no palco. Ele tem uma performance muito legal, ele tem uma maneira de se vestir que é bem diferente também e a gente até conversou um pouco sobre isso. Vamos ver então como é que foi o meu encontro com este grande nome e novo nome da música brasileira, Lineker. Eu estava falando para o Lineker antes de começar a nossa entrevista aqui que eu estou apaixonado pelo som dele, que eu fui dar uma olhada no YouTube. Aliás, você entra no YouTube para conhecer o som do Lineker se você não conhece ainda. Lineker, obrigado por ter dado esse som maravilhoso para a gente, que delícia de música, valeu. Obrigado, que bom que vocês curtiram. Acho que o pessoal está gostando bastante, né? A gente tem recebido um retorno muito natural e próximo, até singelo de tão bonito que as pessoas têm gostado do trabalho. E estamos muito felizes. Chegamos hoje aí no Sesc Jundiaí para fazer um showzão para a galera e é isso. Lineker, me fala uma coisa, você acha que a sua vontade de ser artista surgiu também como uma maneira de você expressar a maneira de se vestir, não só a sua arte musical e também as suas performances, mas a sua maneira de ver o mundo? Eu acho que o meu jeito de me vestir veio por um outro processo. Acho que era um processo de aceitação mesmo, de entender o que eu queria ser no mundo e acho que isso não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, acaba refletindo. Mas não que seja por causa da arte que eu comecei a me vestir assim. Eu me vestir assim mesmo por um processo meu já, que eu precisava aceitar e colocar para o mundo. Mas acho que isso só veio agregar para a minha construção artística. E, obviamente, você fez teatro? Você está fazendo teatro ainda? Não, eu fiz... Eita! Estava fazendo teatro em Santo André, fiz dois anos, mas agora estou focado nesse projeto. Estava focado na música. E caminha junto essa sua performance teatral com a música. Como é que funciona o seu trabalho? Como é que é o seu processo de criação? Então, eu meio que não consigo dividir assim as coisas, sabe? Dividir os processos, tanto teatrais quanto musicais. Eu acho que são coisas que se aglutinam e acabam fazendo parte do processo só para agregar e empoderar e crescer ainda mais o trabalho. Então, acho que isso de ter estudado na escola livre, de ter tido toda essa bagagem, foi uma coisa que me veio mesmo para o meu trabalho crescer. Acho que de todas as formas. Então, eu percebo que depois de ter entrado na escola de teatro, deu uma expansão, assim, um entendimento maior para a minha desenvoltura também. E acaba sendo que eu não consigo dividir as coisas mesmo. Está caminhando muito junto. Você ouviu muito Bebeto, eu estava lendo, né? Que você ouviu muito Bebeto, muito Cartola. Como é que foi essa sua criação musical na sua casa? Então, os meus tios todos são sambistas, eles facam choro, compõem. Minha mãe teve uma banda de pagode com as amigas na adolescência e aí não teve como fugir, assim, de ser músico, de mexer com isso mesmo. Meu avô também, meu avô tocava sanfona, a gente nos conheceu, mas a minha avó fala que ele tocava sanfona, que ele era músico. Então, acho que era uma coisa mais familiar mesmo, de raiz mesmo, de ancestralidade. Quando vem tudo junto, assim, eu tenho primos músicos também. Então, a família é toda desse meio, assim, toda aí, toda ali na música. Eu quero falar do EP que você lançou, mas antes, eu estava lendo uma entrevista sua, e aí, acho que o cara que estava te entrevistando falou sobre você ser um artista independente. Você acha que, na verdade, hoje em dia, todos os artistas são meio independentes, com esse fim de gravadoras, as gravadoras meio que, né, não quebrando, mas com essa dificuldade de lançar discos, e com a facilidade da internet de poder mostrar o trabalho. Você acha que hoje todo mundo é meio independente? Acho que com a vinda da internet tudo se potencializou muito, né? Acho que está tudo muito, muito aí. E acho que as pessoas têm mesmo sentido vontade de colocar o que elas são, colocar o que elas sentem musicalmente, quem faz música. Então, isso já torna independente de uma certa forma, independente de você mesmo movimentar o seu trabalho e colocar para fora. Então, acho que isso só veio agregar para todo mundo, né? Tenho visto trabalhos lindos aí, tipo, gente linda saindo com trabalhos maravilhosos. Então, eu vejo que é um movimento que só veio para agregar mesmo. E continuar isso, continuar independente, fazendo o que acredita, fazendo o que sente realmente e colocando para o mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu EP, daqui a pouco chega o seu CD também. Vamos falar um pouco desse trabalho que você lançou. O EP a gente lançou em julho, em outubro, estou perdido nas datas. A gente começou a trabalhar em dezembro de 2014, entramos em 2015, ficamos de dezembro a fevereiro trampando nele. Aí, de fevereiro a julho, a gente pensou produção, como ele seria, os arranjos. Eu ainda em Santo André, então eu ia todo final de semana praticamente para Araraquara. E aí, gravamos ele no dia 30 de julho, uma gravação caseira, na sala do nosso guitarrista, com todas as músicas gravadas ao vivo. E lançamos no dia 15 de outubro. Que é o que a gente vê no YouTube. É, que é o que vocês veem no YouTube. E só tem quatro meses de lançamento, cinco, vai fazer cinco meses. E está tudo muito rápido, né? Muito bum, 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 bum. Estourou muito rápido. Estamos muito felizes, muito contentes. E é isso, e agora é pegar nessa onda e produzir mais, trabalhar mais, dobrar as metas do trabalho. Estamos chegando em lugares assim que a gente não esperava chegar tão rápido. Como o Circo Voador, por exemplo. Circo Voador, como é que foi essa experiência? Deve ter sido uma loucura. Foi maravilhoso. A gente abriu para a turnê do dia a dia lá do lado, da Tulipa com o Janessi. E eu sou muito fã da Tulipa, então foi uma experiência, assim, abrir o show para aquela pessoa que eu sempre cresci ouvindo. Passei minha adolescência ouvindo os CDs dela, me inspirando. E ali naquele palco do Circo Voador, onde já passou tanta gente, tanta história já aconteceu naquele lugar. Então foi épico, assim. Está todo mundo ainda... Às vezes a gente se pega assim, mano, o que aconteceu no Circo Voador? Está todo mundo muito ainda no sonho, assim, sabe? As fichas estão caindo aos pouquinhos, mas... Você tem aquela sensação do tipo, assim, eu não sei se eu toquei lá mesmo? Você fala... Será que foi de verdade? Total, total, total. Eu falei, eu só vou acreditar que a gente tocou no Circo Voador depois de descer do palco. Aí desceu do palco, vi que minha ficha não tinha caído ainda, mas ela está chegando aos pouquinhos. Lineker, só para encerrar, eu queria que você falasse da sua banda, a Caramelos. Fala um pouquinho de quem que está nela também, que eu acho importante, né? Fala de todos os músicos. É, Lineker, os Caramelos é uma banda composta por Araraquarenses, todos eles. Uma das backing vocals toques é de Mauá, do ABC Paulista. E são sete músicos, seis músicos, comigo sete, que são Márcio Bortolotti no trompete, William Zaharansky na guitarra, Rafael Baroni no baixo, Pericles o Anon na bateria e a Bárbara Rosa no backing vocal e a Renata Essas. E aí todos mergulhados e mestres no trabalho e está lindo, está super gostoso. Lineker, eu desejo muito sucesso para você. Muitíssimo obrigado por mostrar seu trabalho, sua música para a gente, adorei. E que você continue fazendo muito sucesso, valeu mesmo. Valeu, obrigada, gente. Passei pra dar um cheiro Na Luísa, mas no Luísa, que tá assim E aproveitei pra dar um ser Até porque eu não tava com frio 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 A CIDADE NO BRASIL